Como fazer o trabalho de si? Bem, eu acho que é assim. Primeiramente, abrir o Arqx Pro e vir aqui o novo projeto vai ser qualquer que seja o número do aluno, escrito por aluno posteriormente, aluno e um número de aluno, qualquer que seja. Este número é aleatório. De seguida, entretanto, quando o mapa abre, a primeira coisa que se faz neste trabalho é mudar o sistema de coordenadas. Na barra de contents, que é esta ao lado esquerdo, lado direito do rato, para mostrar esta pequena lista, Properties. E nas Properties, nos Coordinated Systems, simplesmente vir aqui e escrever aForward. Carregar Enter, nos Projected Coordinated Systems, National Grid, Europe e é este mesmo, o datum de 73 aForwardCauss e PCC. Carregar uma vez nele. Está assimilado. Ok. Feito. De seguida, adicionar um mapa que será posteriormente georreferenciado e vectorizado. este mesmo. É um GP. De seguida, após o mapa ser inserido, zoom to layer, para o mesmo, e iremos proceder à georreferenciação. Onde é a georreferenciação, aqui na imagery, georreference e add control points. Para adicionar os controls points, é só vir aqui para o cantinho dos 4 cantos do mapa, e adicionar as coordenadas que estão no mapa, que são as respectivas. Após carregar do lado esquerdo do rato, para ficar este quadradinho vermelho, com o lado direito, para aparecer as coordenadas. Primeiramente, são todas negativas. Portanto, respectivamente, menos 67.200. Enter. Estes zeros extra, fazem todos parte. De seguida, menos 58.600. Enter. Os zeros aparecem novamente, e ok. O mapa desapareceu, completamente normal, só vir aqui, zoom to layer, lado direito do rato, zoom to layer. Repetir o processo para os outros 3 pontos. Cantinho do mapa, lado direito no quadradinho vermelho, e mudar as coordenadas. Neste caso, 65.600 no canto superior direito, e aqui, 58.600. Tudo negativo, como podem ver. Fugiu outra vez. Outra vez junto do layer. E apanhámos-lo de novo. Canto inferior esquerdo. 67.200. Que é o X. 59.800. É o Y. Desta vez já não foge, praticamente. Não foge muito, mas novamente, zoom to layer. E vamos para o último cantinho. Cantinho. Canto inferior direito. Vou vir aqui no cantinho. Menos 65.600. Menos 59.800. Até já assimilou aqui. É só que comprova que está mesmo certinho. E fica certinho. E fica certinho. Fazem zoom to layer. Só para confirmar. Está direitinho, bonitinho. Tudo bom. Nunca esquecer. Gravar. Save. Está gravado. E gravar aqui também. Por que não? Não queremos perder nada neste trabalho. De seguida, vem dois passos muito importantes. A gravação do world file e dos control points. E para fazer isso, vamos aqui a export control points. Dizemos que sim. E metemos, onde quer que seja, pontos e o número de aluno. É o meu número inventado este. Selecionamos um local. Está gravado. World file. Save as new. Selecionar um local. meter trabalho prático, por exemplo. Pode ser o nome que vocês quiserem. E antes de carregar aqui no export. Descer cá para baixo. Output format. Não é grid. É jpg. E fazemos o export. Feita a exportação com sucesso. Como podem ver. E dois passos estão feitos. E dois momentos de avaliação importantes para entregar. Estão feitos. Que são os pontos. Que vão ser o formato de texto. E o world file. De seguida. Muito importante. A geodatabase. Como fazemos isso? Vamos aqui ao view. Catalog. Plane. Abre esta coisinha aqui. Folders. Aluno. Qualquer coisa. Lado direito do rato. New. File. Geodatabase. Guardar um pouco. Vai aparecer aqui. New. Geodatabase. Aluno. Este numerozinho que eu inventei. Tá. De seguida. Featured dataset. Vai ter exatamente o mesmo nome. Featured dataset. Vai ter exatamente o mesmo nome. Featured dataset. Nunca esquecer. Que o sistema de coordenadas não é este. Que eles metem aqui. Standard. Não. Temos que ficar a buscá-lo. E aqui está. O data 173. A4Gauss. IPCC. Tá posto. Tá posto o nome. Run. De seguida. Criar. A feature. Dataset. Que seja esse o nome. Não. Feature class. Feature class. Criar a feature class. E aqui. É que seguiremos o processo. Que está. No. Inunciante. Que é. Chamar a esta feature. Dataset. Edificado. E é. Que seguiremos o processo. Aqui. Iremos. Criar. A tabela de atributos. A partir daqui. E como diz no enunciado. Começamos com. A turma. Turma. É. Vai ser uma data type. De texto. E tem. Um máximo de caracteres. Que no enunciado. Está. Entre. Parênteses. Dois. Seguida. Número. De aluno. Que vai ser. Um número. Inteiro long. Em inglês. Long. Integr. Feito. Seguida. Se não me engano. É o. De cofre. Que é. Aquele código. Igual. Para todos. Igual. Para todos. Os. Edifícios. Estes. E isto. Vai ser. Um texto. Novamente. E. Só um segundo. Que estou. A tentar. Consultar. O documento. Para ver. Quantos caracteres. De length. Que é. Os caracteres. Máximos. Com comprido. Será. Os caracteres. A palavra. Aliás. Não. Enganei-me. Aqui. Não. É. Número. Aluno. É. Edifício. E. É. Um. Número. Inteiro. De cofre. Está. Certíssimo. E. Tem. Seis. Caracteres. Novamente. É. Edifício. Número. Número. O. de seguida. É o uso. Para que é que serve. Se é habitacional. Se é comércio. Se é whatever. E é. Tem. 30. Caracteres. De seguida. É a rua. Com. 80 caracteres. Agora sim. É o número, do aluno. que é novamente um número inteiro longo long integer e no fim a data literalmente a data do dia que fizeram isto que está aqui, date adicionei este parte sem querer, já foi clicam finish está criada a feature class como podem ver aqui está completamente criada gravar, sempre importante, não queremos que se perca nada e agora o que vamos fazer é proceder à vetorização e a vetorização corresponderá respectivamente a qualquer que seja o teu número o último número do teu número de aluno neste número inventado maluco que eu fiz é o 6 e vamos proceder à vetorização o conselho da minha parte vetoriza tudo primeiro tudo os edifícios numerados fazes a partir daqui polígonos, são polígonos vetorizar tudo vetorizar todos os edifícios e depois proceder ao seu preenchimento da tabela de atributos está aqui o edifício feito clicam finish lá direito finish seguem para o próximo devagarinho com calma sem pressas fazer tudo bonitinho quando acabarem de preencher o edifício lado direito finish e se repetem sempre para o próximo devagarinho sem grandes pressas podem fazer isto pixel a pixel se querem maximizar a nota digamos assim e pronto como exemplo não vou colocar todos os polígonos vetorizados vetorizei aqui alguns números creio que um 2 e o 3 e vamos fingir que está tudo acabado está tudo vetorizado vetorizei aqui 3 edifícios há 3 edifícios com números e um sem número agora acabamos gravamos aqui para estar tudo gravadinho tudo prontinho gravar novamente porque não e de seguida após vetorizarem tudo novamente a minha sugestão é vetorizar tudo vir aqui ao select e no select selecionam um edifício para preencher a sua os seus atributos é no edifício escolhido que está aqui a azul lado direito atributos e preencher tudo não vou preencher tudo claro vou fazer só algum exemplo turma p2 no meu caso edifício é um 1 se não estou em erro mas tenham sempre o mapa perto de vocês para confirmar o de cofre 110 303 já fiz isto tantas vezes que sei de cor e vou inventar dizer que é misto e pronto isto é inventado quando chegar a vossa hora de fazer isto vai ser diferente mas só estou a escrever o uso em específico porque porque o passo final será vai ser fazer uma planta funcional desta pequena célula atribuída a vocês com a partir do uso temos aqui habitacional é inventado claro não faço ideia não tenho um mapa aqui comigo agora mesmo este é um edifício sem nada portanto o uso é NA é nothing to add acho eu não sei bem qual é que é a sigla mas é NA que eu me lembro que a minha professora disse depois temos aqui um misto um habitacional e um de comércio para ter um de cada comércio barra serviços eu não estou a ser muito rigoroso com isto claro que quando for a vossa vez nos sítios indicados que é preciso pôr acentos e letras grandes claro que fazem isso mas neste caso eu não estou a fazer pronto está preenchida a tabela de atributos fingindo que temos a tabela de atributos da preenchida novamente vamos gravar e vamos proceder à pintura como se faz a pintura appearance symbology nesta seta debaixo da symbology aparecerá esta lista e aqui queremos ir aos unique values unique values temos aqui o field 1 no field 1 não é shape length é uso e aqui no uso aparecerá as 4 classes que queremos NA se eu me lembro bem do código de cor nunca esquecer que é RGB e o código de cor indicado é 125 125 125 que é um cinzento cinzento comércio e serviços é um verde bastante forte novamente lá direito no quadradinho color properties RGB a cor do verde acho que é zero 255 zero é mesmo o habitacional se eu bem me recordo acho que é um vermelho que é 255 zero zero e temos aí o vermelho por fim o misto oi peço perdão enganei-me aqui numa coisa color properties again nunca esquecer RGB é zero zero 255 vai corresponder a um azul escuro e aí está o que é que se passa com isto aqui nosso amigo aqui que está com uma cor diferente é porque não tem nada mas não interessa não importa temos aqui um de cada misto habitacional comércios e sem dados gravado agora como fazer essa tal planta funcional primeiro de tudo mexer aqui no mapa que apareça tudo que se veja tudo que se veja a vossa célula inteira de seguida insert new layout A4 creio que seja esse estou repetindo o que fizemos nas aulas que creio que foi assim pelo menos no que se trata a minha turma e no map frame escolher o mapa e vamos fazer isto tudo com o mapa e vai aparecer aqui como podem ver as cores demora um bocadinho mas ele vai lá agora nunca esquecer que temos que mudar a escala para um para um mil portanto vamos aqui ao map frame properties damos aqui um nome ao mapa porque não planta funcional 6 porque é do número 6 do espaço 6 e neste quadradinho aqui em cima display options temos aqui a scale queremos um para um mil está feito de seguida por fim adicionar um norte adicionar uma escala claro que vocês vão ter que ser rigorosos com isto não estou a ser rigoroso com isto porque só estou a mostrar como fazer está aqui a escala feita e uma legenda vou-me colocá-la aqui legenda colocada escala colocada norte colocado e no layout confirma-se tudo o que eu acabei de fazer vamos proceder à exportação disto para um jpg como fazer isso muito simples share export layout jpg ou jpg vai dar ao mesmo não se preocupem escolher local de saída vou-lhe chamar planta planta funcional escolher o local para onde eu vou guardá-la pode ser uma pasta pode ser uma pen pode ser o que quiserem save e export 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 completed e assim meus amigos temos o trabalho de sig feito pelo menos a meu ver é assim que é feito para confirmar tudo o que temos aqui temos a planta funcional temos temos o ficheiro ggw temos os pontos e temos a geodatabase e é assim que e é os pontos para enviar aos professores indicados tal como diz aqui no enunciado é o ggw ou ggwx vai dar ao mesmo os pontos que é este ficheiro texto a planta funcional que é o jpg o ficheiro aprx que é o próprio projeto em si este é só save as e terem aluno e o vosso número neste caso o meu número é este inventado como claro gravamos tudo e aqui está os pontos ficheiro texto ficheiro ggw o jpg de ficheiro o aprx e a geodatabase que eu não tenho aqui presente mas aconselho que quando forem fazer a file geodatabase guardem-na numa pasta específica criem uma pasta indicada apenas para o trabalho trabalho sig e nesta pasta guardem o aprx jpg ficheiro ggw e os pontos e a geodatabase espero que tenha ajudado quem precisa de ajuda nesta vertente e espero que corra tudo bem